Música Para o Brasil! Nós estamos aqui hoje com os nossos convidados especiais que vão fazer hoje um quiz de afinidade do casal a Camilla e o Juliano! Então nós vamos ver se eles estão sabendo quem é o que na casa, na família E aí eles vão ficar de costas um pro outro Cada um segurando o sapato de um Pra dar a resposta Quando achar que é ela Que é a resposta, levanta o sapato dela Quando achar que é ele, levanta o sapato dele Se coincidir, eu vou marcando aqui Quanto de afinidade, beleza? Empolgante Então, mais pra vocês saberem De onde surgiu essa amizade De onde vem isso Da nossa amizade A Camila, né, nós já trouxemos aqui no nosso canal Fez um caputinho delicioso Tudo de bom Lando água na boca E eu sou bem exagerada Eu vou tomar assim Nós conhecemos os dois Lá na Paróquia, na nossa igreja Onde a gente fazia grupo de jovens Nós participávamos do Segnio Já trabalha diretamente com esse cara aqui Conheça a peça Isso aqui não vale nada Mas, como eles são Super queridos e divertidos Combina super com desde sempre juntas Verdade E eles realmente são nossos amigos Então, a gente decidiu trazer como convidados Pra essa brincadeira Eles vão ficar de costas Pode ficar de costas um pro outro E, na verdade, não é Camila contra Júnior É pra gente ver se esse casal Responde várias vezes a mesma coisa É afinidade de resposta Entenderam? Entendeu, Júnior? Entendeu, Camila? Então, você tem que pensar também O que ele vai responder sobre isso E se concorda com você Você já aproveita e põe Ou o seu sapato ou o meu poder Tá bom? Tá, então vamos começar Quem se apaixonou primeiro? Um, dois, três, já Já Um falou que foi o outro Entendeu? Então, aqui não contou tanto não Quem é mais carinhoso? Um, dois, três, já Batei o Camila mais carinhosa Quem é mais ciumento? Camila carinhosa e ciumento Júnior, eu vou rápido, né? Eu nem sou Nem sou Uma posse Quem cozinha melhor? Júnior, eu tava aí Andressa, Júnior Que mal pergunta que você faz Você faz com o que tinha caseiro Entendi Não tem um prato especial, não É que eu tenho pia, viu? Se eu tenho pia, é melhor, né? Ele faz o salgado e eu faço o doce, mãe Olha, Flavina Quem demora mais a se arrumar Júnior, Júnior Mais demorado pra se arrumar Vai sintonia Vai sintonia Já teve DR Oi Já, você tá bem estabelecido Tá bem estabelecido pro casal Quem chora mais? Camila chora um pouquinho mais Quem é mais previçoso? Sintonia total Sintonia, Camila Mais previçoso Também já teve DR Direto, direto 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 Também já tá estabelecido pro casal Isso, aí, né? Bateria fraca Quem come mais? Ui Dúvida total Cada um falou que é assim mesmo Então os dois estão comendo muito bem aqui Eu também Quem dirige melhor? Ui Vai demorar pra você Tudo bem, tá sintonia de amor Tudo bem, tá sintonia de amor O que é o mais engraçado? Essa é o mais engraçado Tá certo Essa é todo mundo que conhece a pessoa Eu diria que é o mais palhaço Que é o mais engraçado Perde a amizade, mas não perde a piada Esse é o Júnior Quem demora mais no boi? Ele falou que é você, uai Uai, que negócio é esse? Eu me economizar, agora tomava um banho Eu tô com dois por mim, tem que dar Demora mais mesmo E essa aqui, então Quem canta melhor? Já Sacanagem Quem nunca ouviu cantar, eu vou cantar Não sei se é Acabou Eu acho que eu deveria até cantar um pouquinho no final Eu acho que eu deveria cantar um pouquinho no final Tá bom Gente, até a gente sabe Se estão até o final que ele vai cantar Quem dorme mais? Ela também, né gente? Quem é mais atrapalhado? Ela também Ela também tá ganhando Ela é mais su a sua mulher Ela é sua garganta Ela é sua garganta Quem é mais esquecido? Esquecido? Tá loca, hein? Tá acabando Quem é mais competitivo? Eu já ia de novo E essa para encerrar, olha atenção, que a ver resposta hein gente Vamos acabar com o amor isso aqui hein Quem é mais bonito? Ui 15 acertos! 15 sintonias! Parabéns! Parabéns! De 25 perguntas que não tá bom, tá bom? Tá bom Tá sintonia, né gente? Parabéns, né? Parabéns, né? Mais ou menos Mais ou menos Não vai dar DL Não, né? Ah, vai dar de volta Depois que assiste Pelo amor de Deus Não se conhece 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 Quantos anos de casado, gente? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 8 anos 8 anos 8 anos E no total assim? 14 anos Uau! Sério? 14 anos juntos, gente 14 anos juntos Pra qualquer um não Por isso que a gente adora esse casal E a gente fica feliz da participação deles no nosso canal Uhul! Então vamos a nossa palinha que nós prometemos Vai lá, Július! Fota a voz! Ela chegou assim De onde veio não ser Colgari nas mãos Abre meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castir Nada por te fazer Para me defender Seu doce perigo Ei! Coração chamada! Beijinho! Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu visioneiro Pro resto da vida Alô! 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 Tudo de aqui, gente Vocês foram feitos um para o outro, viu? Sua sintonia de vocês Dá o que falar Pode deixar que a gente vai chamar vocês mais desse Para tornar o nosso canal assim Muito mais divertido, viu? Beijo, gente Adorei a participação de vocês 3, 2, 1 Tchau!